A nota diz que a Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Andradas, depois de sete meses à frente da entidade, informa alguns procedimentos realizados durante o período, visando melhorar a situação econômico-financeira e dar prosseguimento às melhorias em andamento. O documento também salienta que a principal preocupação é dar atendimento digno às pessoas, sem onerar mais os cofres da Santa Casa. Afirma que um dos primeiros passos tomados foi negociar com credores locais, além de honrar os compromissos legais com os órgãos públicos, o que possibilitou reaver a certidão negativa de débitos, indispensável para recebimento de verbas públicas. A nota também diz quanto à negociação com os fornecedores da cidade, o resultado foi satisfatório. Algumas empresas abriram mão das dívidas e outras concederam abatimentos, que variam entre 25% e 50%, o que reduz o débito de R$ 100.998,30 para R$ 56.779,94. Finaliza agradecendo todos os credores pela ajuda. A Santa Casa também informou que na última sexta-feira, dia 13, foi realizado o pregão e comprados 14 tipos de materiais, que possibilitarão melhor desempenho nos serviços hospitalares, sendo alguns relativos ao centro cirúrgico e outros de outras áreas, todos previamente programados, e que constam do projeto vinculado à verba indicada pelo deputado Geraldo Tadeu. Compareceram 12 empresas no auditório da Santa Casa e o resultado final foi positivo, quando o leiloeiro negociando conseguiu abatimento próximo de 50 mil reais.